Peraí, doutor. Atenção à audiência. O doutor Rubens agora vai dar uma orientação, vai dar uma dica muito importante pra você que, de repente, não faz exame faz tempo, ou pra você que não tá satisfeito ali com o resultado, até mesmo do profissional que tá te acompanhando, ele vai te dar uma dica extremamente fácil pra você ver se a tua tireoide tá funcionando ou não dentro da sua casa. Vamos lá, doutor. Primeiro passo. Termômetro. Tem que ter um termômetro. E aí, o que vai fazer? Você acordou de manhã? Antes de levantar. Ah, mas eu tava com cinco cobertores. Não importa. Ah, tava com cobertor de pelo. Não importa. Coloque o termômetro de baixo braço e anote. E faça uma média, mais ou menos, em sete dias. A mulher tem uma alteração, porque se ela ovular, a temperatura vai subir. Então, eu diria que pra fazer fora do período de ovulação, ela precisa estar acima de 36,5. Então, anote. A temperatura precisa estar acima de 36,5. Significa dizer que? Uma possibilidade muito grande de você estar com uma tireoide hipofuncionando. Por favor, entenda o que eu tô falando. Não estou falando de doença. Estou falando de funcionamento. Ela trabalhando menos. Isso é uma questão nova que a gente precisa trazer. Porque quando eu estudei na medicina, ninguém me falou que existiam disfunções. Ou a pessoa tava saudável ou tava doente. Não. A gente até tem uma porcentagem. 20% das pessoas estão saudáveis. E os exames são bons. 20% estão doentes. E os exames mostram isso aí. 60%, Fernando. É muita gente que não tá nem saudável, nem doente. E que aí, se você não encontra a doença, você encaminha pra... Vai pro psiquiatra. Porque isso aí é da tua cabeça. Não! Se você não tem ideia de quantas pessoas eu já precisei atender, eu orientei, depressivas, mas depressão de muito tempo. E a tireoide hipofuncionando com os exames normais. Isso eu vou ter que falar daqui a pouco. Com o exame normal. Então, tá lá. E aí... Pô, eu sou velho já. Eu tenho... Eu vou fazer 40 anos de formado agora. Não parece, né? Não parece. Porque a gente se trata. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, eu vejo muita gente depressiva. Muita gente depressiva por disfunção da tireoide. E o psiquiatra sabe disso. O neurologista sabe disso. O clínico sabe disso. Mas qual é o problema? É que quando ele pede o exame de sangue, ele vem normal. E pelo amor de Deus, eu aprendi há quase 40 anos atrás, a clínica é soberana. A gente precisa olhar os exames. É lógico. É óbvio. Mas eu não posso me fiar só nos exames laboratoriais. Eu preciso conversar com o paciente. Eu preciso olhar na cara dele. Eu preciso examinar. Eu preciso ver como é que ele tá. A queixa dele. E a queixa são essas. Eu sugiro para os pacientes fazerem a fase assim. Entre no Google e dê um Google de hipotiroidismo. Que eu vou falar aqui. Aí anote tudo. E aí vai anotando todos os sintomas que você tem. Põe em uma folha de papel. E quando você for conversar com o seu médico, leve isso. Doutor, eu tô sentindo tudo isso aqui. Tudo isso aqui, eu vi que é a tiroide que não tá funcionando bem. O exame tá normal. Mas doutor, como é que faz? Eu tenho tudo isso aqui e o exame normal? Como é isso? Então isso é um conflito. Porque é óbvio que a gente vai olhar os exames.